É o campeão dos campeões da torre, ele ficou do coração, do coração, do coração Sabe, sabe o nosso Santista, pra cima Santos na voz, já deixa o like de vocês aí embaixo E se você estiver chegando agora, já se inscreva no nosso canal, beleza? Santos e um minuto na área, vou trazer as últimas notícias do Peixão, faz tempo que eu não trago Mas eu vou trazer agora, já começa a contar um minuto de notícias do nosso Peixão Técnico Fábio Carilli deve permanecer no Santos, rapaziada Aquele negócio de vai, não vai, Corinthians, o presidente Marcelo Teixeira confia na permanência do treinador E o treinador também quer ficar no Santos O atacante Guilherme está perto de voltar aos gramados e reforçar o time do Santos Ele deve retornar no dia 15 contra o Ituano, se tudo der certo, ele está de volta contra o Ituano Para reforçar o time do Santos E o Santos também está perto de emprestar Nonato para o Fluminense Será que isso daí é um presságio de um retorno do Paulo Henrique Ganso à Vila Belmiro? Vamos aguardar aí os próximos dias Mas o Nonato está pertíssimo de desembarcar para o Rio de Janeiro e reforçar o time do Fluminense Mais um vídeo no canal aí, espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau Tchau